Passando mais uma marcha Passando mais uma marcha Mano, eu tô correndo muito Mostro o que é velocidade pra cantar Baby, eu sei fazer Eu sempre aprendo de tudo O carro igual passou Essa lataria de fulcro Meu cachê é o Big Pan Falo isso porque ele é muito gordo Ninguém no tempo do bronze Muito interesseira no tempo do ouro O lugar tá o que te faz bem Começar com a letra D E o que eu quero de você Começar com a letra B Acho virou minha casa Hoje meu flow tá na bala Vivo no tempo do ouro Jogo minha mãe na Itália Jogo meu pai na fazenda Jogo talento no estúdio Jogo Dior na minha pele Jogo dourado no escuro Jogo meu som na sua bad Jogo roxo no ProEd Fírica gringa Botei pra minha firma Nas americanas nois match Vem o meu show nesta night Baby, cê vai viciar Ela curtiu minha vibe Depois vai querer me dar Matando hienas Mudo essa cena Mano, cê vai se impressionar Cansei as pernas Boto o carro nela Hoje ela que vai te levar Grave, tá batendo na cidade Sublime chega com Sprite Boto o meu bonde no iate Robert Pila tua nave Mano, quem manda é a Hache Mercedes Velocidade Jogo fogo nesta night Biela, Biela, Biela Mais cara E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.